Oi, embaixada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver pão, há de ficar porque eu vim mascatear na porta da sua casa. Ai, oi! Fique aqui comigo, não se bate porta em cara de mascate. A não ser que ele venha cobrar o C. Uma coisa que o C já pegou e não pagou ainda. Daí, você fecha a porta de fininho e esconda debaixo da cama, fubá. Conheço várias pessoas que já fizeram isso. Não que eu seja uma delas. Caloteira, caloteira, caloteira! E eu preciso agradecer a vocês que estão entrando no site da Wish. Não fique preocupada com preço, descrição, essas coisas. Como que faz, fubá? Porque tudo que eu abri pra vocês, os links tá aqui embaixo. Depois vocês vão lá e dão uma espiculada, pô. Passeie pelo site, faça festa lá, se enfina uma dívida. Mentira. Se enfina, sim. Mas antes, vocês precisam se inscrever. Tô sabendo por bocas pequenas que tem gente dentro da casa dos seis que não tá inscrito ainda, que tá assistindo de clandestina agora, nesse momento. Jaguara! Pode pegar o celular e se inscrever. Não é justo um negócio desse, gente. Com o que pode, em pleno 2021, existir algum coração peludo desse canal ainda? Regularize sua situação. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube saber entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai chamar mais gente, fubá. Tenho certeza que tem gente esperando pra ver. Aperta também o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos abrir esses pacotes agora, que eu sei que vocês estão tudo curiosos. Bom, vamos abrir isso aqui. O primeiro de tudo, fubá do céu. Pra sua caixa de fósforo, daquela bem grandona. Sabe aquele fósforo de acender churrasqueira? Apesar que a carne tá num preço, que se comprar o fósforo, você não compra a carne. Estamos a ponto de ter que comer carne de pré-á. De tanto que... Eu tenho uma amiga que ela falou que pré-á é um bicho de comer. Eu tenho curiosidade de comer o carne de pré-á. Ué, um pacote dentro do outro? O que significa isso? Vamos por esse outro aqui também. Será que é pra enganar o fândega? A ver uma coisa caríssima que tá vindo aqui, fubá. Vamos ver o que que é. Pera aí, que tá abrindo. O que que é isso? É sabonete? Gente, eu não lembro ter comprado isso aqui, não. De manhã eu comprei. Ai, meu Deus. Sabe o que que é, fubá? Espera, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem até carregador. É uma câmera filmadora de colocar na frente da casa, será? Ou a de atender neném? Ai. É de atender neném, na verdade, fubá. Sabe? Porque a hora que neném tá quieto, é perigoso ele já ter pulado do berço, montado no cachorro. E brincando de Indiana Jones pelos cômodos da casa. Então, vocês sabem, né? Quem lembra do Indiana Jones? Estão no grupo de risco. Essa aqui é uma câmera filmadora, fubá. Só que eu comprei ela pra deixar lá na frente de casa. Daí, por exemplo, a pessoa chega, bate palma. Cobrança. Por essa câmera, eu já vejo do que que se trata. Já trato de não abrir a porta. E fica tudo bem, fubá. Olha, vai dar certinho isso daqui. E a melhor de coisa, parece que dá pra gente ver pelo celular. Isso aqui vai ser louco de bom pra mim. Quando vier gente que eu quero, quando vier a cobrança, vai ficar lá fora. Porque diz que tem um microfoninho. Só vou falar assim, ó. Vorte pra trás que nem o Michael Jackson. Só quero ver a pessoa dar o gritinho alto e voltando assim, ó. Imagine que desperdice. Se vier um ladrão roubar minha casa, você só fala assim. Sorria, tá sendo filmado. O ladrão para duro assim, né? Aí caiu o negócio. É catista de algum ladrão que tá assistindo. Eu acho que é isso, fubá. Tô meio que explicando meio por cima pra vocês. Depois, na hora que eu for fazer o vídeo experimentando, daí eu conto certinho. Mas é praticamente uma câmera que funciona por Wi-Fi. Mas não lembro de ter pedido isso realmente. Vamos ver esse saco aqui, ó. Esse aqui tá um forrado de as coisas. Só dá uma picoteada que nós já começamos a abrir os pacotes. Olha lá. Ai, fubá. Eu tava tão esperando isso daqui, ó. Olha isso daqui. Mas é de pano? Essa é uma mangueira, fubá. Só que é daquela que aparece na televisão, que quando você liga, ela estica que nem a língua da sua vizinha. E ela é de pano. E daí a hora que você desliga, ela encorre que nem o cabelo, de jeito que passou chapim de chuva. Ela vem tudo encorrendo, assim. Mas a hora que liga, ela espicha tudo, fubá. Mas eu não sabia que era de pano. Só isso que eu tô cabreiro. Então eu tava louco por causa dessa mangueira. Aqui é a minha mangueira, que em casa não tem condição. A hora que eu vou ver, ela tá um oito, assim, ó. Daí eu estico. A hora que eu vou esguichar nas coisas, a hora que eu vou ver, ela topa. Daí para a água. Vou lá, descorre, a hora que eu vou ver, eu fiz outro nó. Ah, não tem condição. Agora eu penso isso aqui, gente do céu. A mãe tinha mania de surrar, eu até com a mangueira, sei lá, chave. Essa daqui parece que tem 120 metros. A mãe só fazia assim, ó, que nem o Indiana Jones, assim, ó. Bem nas minhas costas. Com uma dessa daqui, eu jamais ia escapar. Eu podia estar na outra cidade, a mãe tava esticando a mangueira. A mãe, quando ficava brava, ela olhava pra mim, vidrava os olhos e pulava nele com o que fosse, fubá do céu. Já apanhei de chinelo, de mangueira, de cinta, de varinha. A varinha tinha a subespécie, que era varinha de goiaba, varinha de marmela, varinha de abacate. Já apanhei até com talo de mandioca. A mãe era capaz. Eu não sei quanto eu tenho costas na minha vida ainda. Uma vez cheguei na escola, a turma olhou pra mim e falou assim, Nossa, você tatuou a Havaiana na sua perna? Eu falei, não, apanhei da minha mãe. Falei assim, ó. Chegava a chupar a chinelada. Imagina, você chega lá no Silvio Santos pra pedir um kit de bombeiro. Ele tem uma mangueira pra você, vai apagar o fogo. Vadiu. Ai, eu pulo no pescoço, não, mentira. Só traga a dentadura dele pra mim. O próximo fubá, esse daqui, deixa eu ver bem visto. Deixa eu abrir bem de gavar, pra nós não cortar as coisas que tem o negócio. Deixa eu ver lá. O que que é isso? Ai, esse daqui, eu tava só louco de precisando. Deixa eu ver o que que é. Ai, ó, esse eu vou até abrir aqui pra vocês verem. É um negócio de pôr no óleo, que eu não sei se vocês sabiam. E, ó, os litros de óleo que nós compra, ele vem com a boca própria pra pôr esse negócio aqui. Porque o litro de óleo aqui em casa, na hora que você vai ver, tá tudo escorregando. Até o rótulo escorrega pra baixo, fubá. Mesma coisa de saia no corpo de quem emagreceu. Dois passos, a saia tá no chão, você vê tudo vasilhando. Então, esse daqui, você põe assim na lata de óleo. Na lata, não. Porque a lata de óleo tá no grupo de risco, né? Eu sou da época do litro de óleo. Do... 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 Você põe no litro de óleo de plástico, coxa. E daí, ele serve pra você pôr óleo assim, ó, nas coisas, ó. Você faz assim, ó. E volta pra trás, não vaza o óleo, fubá. Quer dizer, acabou aquela anarquia. No pacotinho veio em três. Eu vou testar um e vou levar um pra mãe, porque eu acho que a mãe vai gostar disso aqui também. Com o óleo da mãe, tá um retame lá. Veio esse aqui também. Nossa, isso aqui parece uma caixa de sapato. Vamos abrir essa caixa de sapato aqui. De repente, veio aqui uma melissinha, com cheiro de morango. Vou ver aqui. Ou veio aquele tênis que chute. Vocês lembram, fubá, do tênis que chute? Eu já tive vontade de ter o que chute. Tive vontade de ter o conga. Mas eu só tive a infelicidade de ter o bamba. Não, mentira. O bamba era louco de bão, fubá. Eu adorava o meu tênis bamba. Mas tá cheirando mesmo os negócios? O que será que é? Quem já usou o tênis bamba na vida, vai deixar um like aqui, que não é possível um negócio desse. Vamos ver o que é. O que é isso? Ai, fubá, esse eu falei pra vocês que eu ia pedir. Vocês estavam só esperando a oportunidade. Olha. Como que chama mesmo o negócio? Não é aspirador? Aquele negócio de tirar poeira, fubá do céu. Espanador. É um espanador, mas não é um espanador qualquer, não. É um espanador de elétrico, fubá do céu. Que ele vira sozinho. Você só precisa segurar assim, aí vai... No meio das coisas, fubá. Ai, mas não vejo a hora de mexer disso daqui. Quero fazer rodar minha casa inteirinha. Diz que a poeira gruda nele, fubá. Igual beronha verde grudando no seu bife na hora que você frita na sua casa, aqueles mosquitos verdes. Então, esse daqui é indescritível. Se vocês quiserem que eu testem, vocês já falam aí também, fubá. Gente, o que eu tava com a cabeça, olha, já tava pra dormir daqui a pouco. Mas daí, a hora que eu entrei lá no estúdio, eu vi que tava fartando um pacotinho ainda que eu não tinha aberto. Dois passos depois da porta, o que tá dentro, tá apoiando pra mim assim, com o zóio lindoso. Falei assim, ai meu Deus, vou ter que gravar esse então. Mas esse que tava fartando lá pra trás. Que vocês tinham uma conversação comigo, vocês só vão esquecer. A culpa é do seio. Porque, olha, tem hora que vocês estão impossíveis. Então, deixa eu abrir aqui esse pacote. Ai, fubá. Esse daqui, é... Eu já testei aqui no canal. É como que fala? É... Não é escumadeira? Ou é escumadeira? É escumadeira, não é? Aliás, por que que o nome desse negócio é escumadeira? Eu vou caçar na internet, porque nós já estamos na internet, né? Esse daqui é um negócio de fritura, fubá. Só que, em vez de você só ir aparcando por baixo assim, ele pega, ele tem um pegador. Então, ele já veio no canal, ele foi testado pela tia Elza no vídeo do pastel. Se você não viu o vídeo do pastel aqui, dê uma olhada, fubá do céu. Pense que pastel maravilhoso, gostoso, cheiroso, de fazer inveja na vizinha. E a tia Elza com a mãe ensinaram a receita. E nesse dia, a tia Elza usou esse escumadeira e gostou. Ela falou assim, ai meu sobrinho querido. Falou até assim. Deu um desse de presente pra mim, então eu pedi um desse pra dar de presente pra tia Elza, gente. Ó, é bem bom esse negócio. Mas eu vou dar de presente pra ela. Mas dê uma olhadinha lá depois que vocês sabem gostar. Frita as coisas que é uma beleza. A coxinha sai sequinha, boa. Tomara que a tia Elza goste do presente, então. Ai, ó, e não se bate, porta, hein? Quem já tá inscrito? Nossa, como que... Isso aqui é uma clã de... Isso aqui é pra... Você põe porque a hora que o neném tá quieto, ou ele já pulou do berço. Ela encói que nem sua... Ela encói que nem sua... Ela encói que nem seu cabelo depois que você passou o... E eu tô do... E daí... Quem já usou o... Que nem... Que nem... Que nem beronha... Que nem... Que nem beronha verde... Que nem beronha verde... Imagina, você chega lá no Silvio Santos... Imagina, você chega lá... Olha, uma caixa... É... Uma caixa... Um falo... Ai, meu Deus do céu, hoje não sai. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. As coisas que vieram. Se vocês quiserem que eu teste, vocês já... Arrasa aí que vocês sabem que eu volto a testar, né? Tô louco pra testar umas coisas aqui que vocês nem imaginam. Ai, gente do céu, como que eu adoro fazer esse vídeo abrindo as coisas pra vocês. E adoro muito mais ainda saber que vocês estão assistindo eu até aqui. Vou adorar, readorar mais ainda. Se vocês, na hora que terminar esse vídeo... E sair caçando gente no meio da rua para se inscrever no canal. Vá conversando com qualquer um. Pode conversar com estranhos. Senta no ponto do ônibus. Puxa a conversa com a pessoa e faça se inscrever à força. Olha, se chegar uma visita na sua casa, a pessoa não precisa nem saber. Se inscreva ela e saia fazendo a Egípcia, querido. Não viu nada. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos para vocês. Dê uma olhadinha, fubá. Que você há de gostar. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo também. Você pode escolher um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Quero vocês tudo dando risada feliz da vida, viu? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.